Agora, Palitode e defunto tem outra tragédia. O tio foi salvar o sobrinho, ou o sobrinho foi salvar o tio, e os dois acabaram morrendo afogados. Ontem feriado, estavam tomando banho num açude, aí em Mulungu é isso, e os dois acabaram morrendo. Como foi essa história, Palitode e defunto? Positivo, Samuco. Aconteceu ontem na cidade de Mulungu, são os dois, são da cidade de Guarabira, né? E lá nessa cachoeira, Samuco, é uma cachoeira, segundo as informações, nessa cachoeira, a água cai e fica tipo um açude, né? E tem lá um local lá, Samuco, é tipo uma loca, aqui chama uma loca, um buraco, né? Muita gente não conhece o que é a loca, um buraco nessa cachoeira, e um foi tentar ajudar o outro, enquanto estava morrendo, né? E acabou vindo os dois a óbito, Samuco, na cidade de Mulungu. Segundo as informações, Samuco, já cinco pessoas morrem nesse mesmo lugar. Segundo as informações, cinco pessoas já vieram a óbito nesse mesmo lugar, nessa cachoeira que fica na cidade de Mulungu, né? Eles vieram ontem, muita gente brincando, muita gente saiu para se divertir nesse feriado de 7 de setembro, e esses dois aí acabando, acabou vindo a óbito, perdendo a sua vida nessa cachoeira, né? E muita gente de Mulungu, Samuco, nesse momento estamos lá na audiência grande, né? Porque a gente falou de manhã que iria trazer essas informações, e o pessoal muito triste com esses dois falecimentos lá, desses dois familiares, dessas duas pessoas da mesma família, que um tentou ajudar o outro e acabou morrendo. Já comunicando de novo, Samuco, já são cinco pessoas que morrem nesse mesmo lugar, nessa cachoeira. Segundo as informações, é mais de oito metros, Samuco, é o buraco que tem lá, e as pessoas às vezes querem entrar nesse buraco e acabam aí perdendo a sua vida, Samuco Adoardo. As informações, paletó de defunto, nosso Gildo, é um cara altamente competente, bem antenado, é o repórter, nosso correspondente colaborador da região do Vale do Paraíba. Eita menino, tá aí, olha, dois, um foi salvar o outro, será que os dois sabiam nadar? Ou um só sabia e o outro não? Então, vamos ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros, sobre esse afogamento, o Tenente Sérgio Félix, é do Corpo de Bombeiros, ele mandou um vídeo para a nossa equipe. Vamos ver aqui o vídeo do Sérgio, vamos lá. Fomos acionados para atender o chamado de ocorrência de afogamento aqui na nossa região. O local próximo à cidade de Guarabira, Rio Mamanguá, que corta a cidade de Mulungu, nas proximidades da fazenda Cachoeirinha. A solicitante nos informou que se tratava de um afogamento com duas vítimas. Nós, prontamente, nos deslocamos ao local, eu, juntamente com a guarnição, Sargento Santos e Sargento Rocha, chegamos ao local, encontramos o Sr. José Fernando, um dos amigos que estava presente com as vítimas. Se tratava de três pessoas, três homens, que estavam tomando banho, curtindo o feriado, se divertindo, quando, infelizmente, um, segundo o Sr. José Fernando, apresentou sinais de quem estava com dificuldades de estar na água e pediu até ajuda. Prontamente, José Fernando, segundo ele, adentrou ao rio, mas não teve condições de efetuar o resgate, o socorro. E, com medo de ser mais uma vítima, decidiu sair do local, da água, e, nesse momento, infelizmente, viu quando os amigos submergiram e não mais retornaram à superfície. Ele, prontamente, procurou ajuda, através de pessoas que moram perto, próximo ao local, que manteve contato com o Corpo de Bombeiros. Infelizmente, uma ocorrência, um fato lamentável, onde, realmente, duas vítimas vieram a óbito. Nós, quando chegamos no local, Sargento Santos, de imediato, adentrou ao rio, numa profundidade, aproximadamente, de dois metros e meio. E, em menos de três minutos, conseguiu localizar a primeira vítima. Olha aí a situação. Agradecer o pessoal do Corpo de Bombeiros, que foi até lá. Triste para a família, né? Triste para a família. O velório, o sepultamento, será ainda hoje, dos dois, tio e sobrinho.